Manter os estoques atualizados é um requisito para qualquer empresa competitiva. Felizmente, existem colegas e ferramentas que lhe facilitam bastante essa tarefa. O Maloney Stocks é uma aplicação que transforma qualquer telemóvel ou tablet numa poderosa ferramenta para controlar o seu inventário. Usufrua da partilha de informação online. Faça contagens em diversos armazéns em simultâneo. Organize sessões de leitura adaptadas à sua empresa. Esqueça dias intermináveis de trabalho e custos elevados com a aquisição de equipamentos. Sincronize todas as leituras em tempo real, permitindo uma organização sem precedentes. A comunicação dos inventários é obrigatória e o Maloney Stocks é a solução. Controle os estoques em tempo real com o máximo de rigor. Moloney, dá mais vida à sua empresa.